Boa noite todo mundo, boa noite Paula, boa noite Silvio, bem-vindos, boa noite também para quem estiver acompanhando, meu nome é Rafael, sou da diretoria do IAB, da atual gestão, e hoje a ideia da conversa ser um bate-papo, um pouco sobre, a gente pôs no nome do título sobre o edifício, mas tem vários assuntos que se intermeiam, então é um bate-papo, um pouco sobre o papel que o edifício desempenha para o instituto, como local de encontro dos arquitetos, enfim, como um estímulo para discussões, engajamento político, engajamento profissional, e enfim, o Silvio e a Paula têm uma história muito, já se dedicaram muito tempo a pensar e refletir sobre o IAB e sobre o prédio do IAB, então são nossos convidados especiais dessa noite, eu já vou introduzir eles, só contar um pouquinho do prédio, assim, bem rapidinho, que ele é um prédio do IAB, lá no centro de São Paulo, próximo da Praça da República, foi construído no final da década de 40, começando da década de 50 ele já estava construído, foi resultado de um concurso público que o próprio IAB fez, antes, o IAB foi fundado no comecinho da década de 40, ele tinha a sede no edifício Ester, do outro lado da Praça da República, e o próprio instituto concebeu, elaborou um concurso público, que tinha alguns nomes bem relevantes da época no júri, então tinha o Varchavich, tinha o Niemeyer também, e tiveram 13 propostas que foram apresentadas para o concurso, o júri entendeu na época que tinha três propostas bem afinadas, com que eles entenderam que eram as mais qualificadas, e propuseram que essas três propostas se unissem com os arquitetos envolvidos nela, para fazerem o projeto final do edifício, e essa equipe, enfim, o nome, talvez, o do Rino Leve é o mais conhecido, mas é uma equipe grande, que tem o Rino Leve, Roberto Sequeira César, Jacobi Ruti, o Miguel Forte, o Galiano Cianpalha, o Zenon Lotufo, o Aberlácio Souza e o Hélio Duarte, então são arquitetos que têm formações bem distintas, e, enfim, o prédio traduz um pouco isso, mas por si só ele já é um resultado um pouco dessa forma de pensar coletiva, já é um prédio que nasce com uma proposta não muito comum dos concursos, uma equipe grande, um coletivo grande, e o prédio já se propondo a ser esse local de encontro, essa casa dos arquitetos, e, enfim, tem alguns pontos marcantes do edifício, que talvez aqui a gente vai falar um pouquinho, do pé direito duplo, os materiais expostos, parede de tijolo que dá, do pé direito duplo, que dá para ver da rua, o térreo comercial, inserção urbana, e o prédio, ainda na década de 50, teve um incêndio, que depois ficou fechado, em 54, 56, reabriu um trabalho grande de conseguir fundos para reestruturar a parte que pegou incêndio, e já na década agora, mais recentemente, no começo dos anos 2000, foi reconhecido como patrimônio pelo Compresp, pelo Condefat, primeiro, em 2002, que é o nível estadual, em 2015, pelo Compresp, municipal, em 2015, também, foi já notificado pelo IFAM, sacramentando o tombamento no nível nacional em 2017, então, é um dos poucos imóveis aqui da cidade, eu estava fazendo um levantamento agora, nas minhas contas, deu mais ou menos uns 30, da cidade, que são tombados nos três níveis, municipal, estadual e nacional, e, enfim, o prédio, para quem não conhece, ele estava no centro, etc., né, ele, a partir mais ou menos da década de 80, 90 e 2000, começou a ter algo que, enfim, a gente vai abordar um pouco, a ter certas patologias, e um pouco da falta de conservação, também, casando com a questão de que o centro, boa parte das atividades produtivas também saíram um pouco de lá, e o próprio instituto foi perdendo um pouco da sua relevância, do seu papel, tendo algumas crises de identidade, então, o edifício teve o reflexo um pouco nisso, começou a ter alguns problemas, que nos anos 2000, enfim, chegou num ponto que a instituição decidiu que precisava estruturar de forma mais concreta ações de conservação e de restauro, fazer projetos de arquitetura, para manter as atividades, os usos e a qualidade patrimonial, né, o que foi que permitiu ele ser esse patrimônio cultural, e é o que, enfim, é um pouco dos desafios que a gente tem agora em relação ao prédio, continuar com esse processo de arquitetura, de, enfim, restauro, nas partes que ainda faltam, para ativar cada vez mais o prédio, enfim, ele poder potencializar esses aspectos. Então, além disso, só, que eu estou aqui acabando, já vou introduzir, essa iniciativa tem todos os documentos do prédio no site do IAB, então iabsp.org.br barra edifício IABSP, tem todos os documentos, é uma iniciativa que a gente está fazendo acervo, a Sabrina Fontenelle, nossa diretora de cultura, que está coordenando tudo, a gente está fazendo um esforço grande de pôr o máximo que a gente consegue os materiais brutos online, para, posteriormente, tendo mais recursos, tendo mais fôlego, estruturar melhor essa parte do acervo, com, enfim, catalogação, com sistemas de busca mais apurados, e, enfim, a gente já fez algumas lives sobre isso, com todas as Vienais, com o Jornal Arquiteto, a gente vai colocar em breve sobre os congressos brasileiros de arquitetura, todos os concursos de arquitetura que o IAB fez, atas de reuniões, vídeos, áudios, enfim, muito material, muito bacana, e é isso, vamos lá, vou apresentar devidamente aqui o Silvio, tanto o Silvio como a Paula são arquitetos, os dois fizeram o FAUSP, mestrado e doutorado, o Silvio, além disso, ele é sócio do escritório Metrópole Arquitetos, que tem, trabalha com projetos de preservação de bens culturais, com ênfase na arquitetura moderna, e trabalhou no projeto do restauro da sede do IAB, que a gente vai falar, também participa do plano de conservação da estrutura do MASP, é professor de arquitetura do Mackenzie, da Escola da Cidade, e coordena o Comitê Científico de Patrimônio do século XX do ICOMOS Brasil, e também o nosso GT, nosso grupo de trabalho patrimônio do IAB São Paulo. A Paula, também arquiteta, mestre e doutora pela FAUSP, professora da Escola da Cidade, fez toda a pesquisa dela, sempre envolvendo muito o IAB, enfim, o engajamento profissional, construção da crítica, do debate sobre arquitetura e urbanismo moderno, engajamento da classe, tanto na realidade de São Paulo, como os desdobramentos que aconteceram desses debates em instâncias internacionais. A Paula, além disso, ela participou bastante do trabalho que o próprio IAB conduziu, mas, enfim, foi uma equipe de arquitetos, para protocolar o pedido memorial, o dossiê que foi feito junto ao IFAM, para conseguir o tombamento em nível federal. Então, é isso, vou passar a bola agora aqui para a Paula, para fazer a apresentação dela, e depois a gente continuar. Obrigada. Estou me ouvindo, né? Eu queria agradecer muito ao IAB pelo convite, é sempre um prazer poder conversar sobre a pesquisa, enfim, que eu desenvolvi no mestrado e no doutorado, e que de alguma maneira, quer dizer, no mestrado de alguma maneira tangenciava o IAB, e o doutorado adotou, de fato, o IAB como objeto central de pesquisa, né? Eu também acho que a gente tem que parabenizar esse ciclo de conversas, mas, sobretudo, esse esforço de colocar à disposição esse acervo, né? Que, de certa maneira, sempre esteve à disposição, né? O IAB, ele sempre se mostrou muito aberto aos pesquisadores, o IAB São Paulo, sobretudo, mas colocar isso na internet dá um alcance, né? E permite uma abrangência de pesquisas indeterminadas, né? Para além do campo acadêmico paulista, isso é muito importante, eu acho, para a gente conseguir pensar nessas múltiplas camadas da história da arquitetura, do urbanismo da cidade, que, ao meu ver, a história do IAB tem muito a dizer. Eu acho que o Rafael já disse, mas eu acho que ainda nesse tema acervo, para além do que já foi disponibilizado, de fato, acho que uma das minhas contribuições pode ser anunciar um pouco que, de fato, é um acervo muito complexo, né? Para além dos acervos da Bienal, ou do prédio em si, né? Dos registros de construção, de restauro, do jornal O Arquiteto, você tem uma infinidade, acho que, pode colocar o slide, por favor, Tony? Eu trouxe só uns exemplos, talvez para animar futuros pesquisadores, né? Tem uma infinidade de outros tipos de material, esse acervo, né? Como todos os registros dos congressos, que eu fico feliz, que o Rafael já anunciou que isso vai ser disponibilizado, ou relatórios de arquitetos, né? Aqui, por exemplo, o relatório de Icaro de Castro Melo, de Joaquim Guedes, enfim, que permitem também o entrelaçamento da compreensão de algumas trajetórias individuais com movimentos mais coletivos da arquitetura e do urbanismo. canais de congressos para além do IAB, né? Aqui, o Congresso Pan-Americano, as documentações de participação do IAB na UIA, na União Internacional dos Arquitetos. Aqui, na verdade, eu estou trazendo mais uma documentação de interlocução internacional, porque foi a que eu registrei, mas, na verdade, você tem diversas escalas de interlocução, né? Municipal, estadual, nacional, internacional, que é essa documentação que está disponível no IAB da conta, né? Títulos de sócio honorário, documentações de mesa redonda, interlocuções com órgãos internacionais de planejamento e habitação, como CINVA, enfim, correspondências e por aí vai, né? Além das fotos, eu acho que também tem um acervo muito rico, iconográfico e projetual também, né? Eu acho que todo acervo de concursos é muito interessante. E, nesse sentido, eu acho que também é importante dizer que, se eu acho que quando eu fiz o meu mestrado, entre 2009 e 2012, eu encontrei, eu me deparava com muito pouca pesquisa acerca do IAB, né? E eu acho que esse campo tem se ampliado enormemente nos últimos anos, né? Pesquisas de mestrado, de doutorado, né? Já defendidas, a Unicamp, eu acho que é um lugar que está pensando muito isso. E que daí eu já também deixo uma sugestão, Rafael, de fato conseguir condensar, sintetizar isso no site do IAB, né? Como um polo mesmo de atração dessas pesquisas e, enfim, são quase todas elas em repositórios digitais, enfim. Eu acho que essa pode ser outro investimento para a gente pensar daí não só o material bruto, mas as diversas narrativas que foram se tecendo ao redor do IAB ao longo do tempo, né? Eu achei importante começar falando do acervo, porque a minha pesquisa de doutorado, ela, uma das conclusões um pouco óbvias, né? Mas é que eu acho que é uma contribuição, é entender, porque até então acho que o IAB vinha sendo convocado muito para a gente pensar a história da profissão estrutucenso, né? Da regulamentação, da defesa profissional, das atribuições, da luta da legislação, enfim, profissional. Mas uma coisa que ficou muito clara para mim é que esse acervo do IAB, do IAB São Paulo, ele é muito rico nesse sentido, ele tem a dizer para diversas questões além dessa, né? Para a história da arquitetura, do urbanismo, da cidade, do patrimônio, do ambiente construído, da legislação urbana, muito mais ampla, enfim, do lugar dos arquitetos na sociedade civil. Então, essa foi sempre uma questão que eu tentei trabalhar na minha pesquisa, que é como que a gente pode considerar esses espaços de associação profissional dentro da história da arquitetura, né? E daí isso um pouco pensando em superar alguns modos muito tradicionais de olhar a história da arquitetura que é pautado muito naquele, num indivíduo, numa obra, né? Em coletivos um pouco abstratos, como a ideia de uma escola, por exemplo. E daí, ao meu ver, as instituições, e daí não só o IAB, o IAB, na verdade, foi um mote para pensar outras instituições também, né? Metodologicamente, mas as escolas, outras associações profissionais, os museus, as revistas, elas têm muito a dizer sobre uma história construída coletivamente, né? Em disputa, contraditória, complexa, etc., mas que pode ser olhada a partir de um campo que é mais concreto, né? Que está ancorado em uma cidade, que tem instituições, que tem um espaço, enfim. Foi muito essa a perspectiva já no mestrado, ao chamar o IAB, né? Para a discussão. Porque eu acho que isso ajuda, né? Entender, eu sempre achei que discutir o IAB ajudaria a gente a também avançar por assuntos que a gente, que a gente, eu estou generalizando, talvez não seja muito bom generalizar. É claro que talvez eu, vai, vou personalizar. Que eu julgo que é uma maneira de me aproximar, por exemplo, da relação dos arquitetos com o campo político, dos arquitetos com o campo do poder, dos arquitetos com o mercado, né? Dos arquitetos com as disputas da legislação urbana, com as políticas públicas mais amplas a nível federal, enfim. Eu acho que, atravessando a história a partir da instituição, a gente tem mais possibilidades de entender isso como um processo multipolar, assim, de debate, né? Enfim, essa minha aproximação é bem, eu vou falar rapidamente do meu mestrado, do meu doutorado, que eu acho que não é o caso da gente entrar tanto no mérito, porque eu acho que sim, mostrar o que o edifício tem, né? Dentro dessas duas pesquisas. Eu acho que primeiro é importante dizer que eu nunca tratei da história do edifício em si, né? Eu não pesquisei a história da construção, eu não discuti o projeto, eu acho que talvez o Silvio tenha mais a dizer sobre isso do que eu. Para mim, justamente, a intenção no mestrado, né? O mestrado, na verdade, partia da perspectiva de... Saiu a tela, mas na verdade eu quero a tela de volta. Deixa eu passar aqui. A perspectiva no mestrado, na verdade, no mestrado eu não usei o acervo do IAB, eu ainda estava muito, eu utilizei as revistas como material primário, ainda que o IAB esteja nas revistas, né? A Acrópole veicula entre 54 e 59 o boletim do IAB, onde, enfim, eu consegui depreender todas as ações que o Instituto realizava naquele momento, mas eu utilizei no mestrado as revistas, e a intenção era um pouco discutir uma possível unidade, ou pluralidade, identidade, desse campo profissional paulista entre a década de 40 e a década de 60, né? Um pouco, e discutir isso dentro de uma perspectiva de um meio concreto, profissional paulista, né? Então, eu tentei entender isso dentro de... espacialmente, primeiro, né? Então, está muito pequeno, mas o IAB é esse pontinho 5, é que eu não tenho como mostrar, né? É esse pequeno pontinho 5 aqui, meio um pouquinho solto à esquerda, né? Ou seja, ele anunciava nesse momento um deslocamento dos arquitetos para onde a gente reconhece hoje uma polaridade na General Jardim, etc., né? Mas ele, eu tentei entender ele dentro de um contexto espacial muito mais amplo, de instituições, de galerias, de sedes das revistas que eu estudava, inclusive, dos museus, das escolas, né? Naquele momento, as faculdades autônomas de arquitetura, né? A FAUS, Pio Maquinhos, já tinham sido fundadas, mas ainda eram muito recentes, e como colocar isso no mapa, entender que essa sociabilidade, de fato, se dava a pé, né? Era possível ela se dar concretamente, foi importante para entender a construção dessa coletividade, muito entre aspas, porque a todo momento eu estou questionando essa ideia de unidade, né? Mas essa centralidade do edifício do IAB vai ser muito importante para a construção dessa centralidade dele como instituição também, né? Aos poucos, o IAB, ele vai estabelecer interlocução com todas essas instituições, seja com as revistas, por exemplo, publicando suas notícias, o seu dia a dia, acolhendo essa comunidade estudantil, informação, né? E que, naquele momento, ainda não se via representada dentro dos cursos, né? O curso ainda não dava conta de responder a esses anseios dessa comunidade e o IAB criou muito os cursos, biblioteca, refeição, né? Tipo um bandejão, enfim, ele vai estabelecendo, ele vai aos poucos se estabelecendo como o nó de uma comunidade estudantil e, ao mesmo tempo, como de um grupo de arquitetos que passa a se reconhecer no IAB, eu acho que por dois grandes motivos no primeiro momento, né? Por um lado, a questão do reconhecimento desse novo estatuto do arquiteto, né? Que a gente já tinha uma legislação desde 1933, mas era uma legislação muito coincidente com a do engenheiro civil e, ao mesmo tempo, a gente ainda tinha os construtores muito fortemente, né? Então, essa ideia do arquiteto que ganha por serviço, né? Que está desvinculado de um processo de construção muito atrelado ao projeto era uma pauta muito forte nesse momento. E, dentro dessa pauta, a questão da sociabilidade profissional, né? Do desinteresse comercial. Tem toda uma série de modos de passar a ver a profissão que a gente carrega muito até hoje, ao meu ver, que estava, enfim, em disputa naquele momento. Então, acho que essa é a primeira chave, né? E a segunda, a questão da arquitetura moderna, né? Da renovação dos parâmetros de projeto, de discurso acerca da arquitetura. Eu acho que essas duas coisas aliadas arregimentam muito ao redor do IAB nesse momento. É claro que isso eu estou falando do começo dos anos 40 até o começo dos anos 50, né? Quando o prédio é inaugurado. Depois disso, eu acho que na medida que esse lugar do arquiteto de certa maneira ganha minimamente uma legitimação, ainda que a gente vá conseguir a mudança dessa legislação só no final do século XX, né? E a arquitetura moderna também, eu acho que ela já passa a ser grandemente difundida e aceita. Então, esses associados, né? Esse coletivo ao redor do IAB passa a escolher outras pautas e mergulha muito na ideia da função social, da profissão, né? Cada vez mais politizado, cada vez mais engajado. E é isso um pouco que eu tento trabalhar a questão do engajamento muito mais no doutorado, né? Mas na questão, voltando um pouco para o meu mestrado, a ideia era justamente entender espacialmente esse campo profissional a partir dessas diversas instituições. Então, eu estudo o IAB, mas eu estudo também as escolas, as revistas. A crítica que se publicava nessas revistas e, por fim, as opções projetuais para discutir se existiam ou não aproximações nesse modo de encarar o projeto, né? E daí, durante esse processo, eu fui me deparando com essa centralidade do IAB que eu não imaginava que existia quando eu comecei a pesquisa e, ao mesmo tempo, com a ausência de pesquisa sobre o IAB, né? E eu acho que nessa dualidade eu escolhi o meu objeto do doutorado. Mas daí o doutorado, ele vai falar do IAB nacional, né? Ele já, ele extrapola o IAB São Paulo, ainda que em muitos momentos isso seja coincidente, porque nos anos 60, eu paro de passar aqui, mas depois eu passo rapidinho as imagens. Nos anos 60, o IAB São Paulo, né? Paulistas, pela primeira vez, ocupam a presidência do IAB, que até então vinha sendo carioca, desde 1924, era carioca, né? E como a presidência do IAB, ela acompanhava a sede do IAB nacional, ela acompanhava a presidência, né? Nesse momento, de certa maneira, a sede do IAB nacional está em São Paulo e essa documentação também está nesse acervo do IAB, que eu acho interessante também anunciar, ou seja, o acervo do IAB São Paulo não diz, não tem documentação só produzida pelo departamento local, mas também pelo departamento nacional. Passando rapidamente, eu acho que só para exemplificar essa, 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 também essa documentação, tudo, no caso do mestrado, essas imagens, eu consegui tudo nos boletins do IAB, né? Publicados na Acrópole e depois publicados independentemente. Então, esse é o boletim do IAB, na Acrópole, e esse é depois o boletim publicado já, já em separado, né? E, enfim, essa, isso é um pouco para, para ilustrar essa, 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 essa coletividade que vai, enfim, no começo se dá de maneira muito precária, eles se reúnem no, nos escritórios, os próprios diretores e depois eles alugam o subsolo do edifício Ester, né? E justamente cedendo o subsolo do edifício Ester é que eles conseguem o dinheiro para comprar o terreno e depois com o financiamento da Caixa eles constroem o prédio e pagam o financiamento da Caixa vendendo as unidades para os associados, né? Então, naquele momento, só voltando um pouco, por exemplo, no prédio em 1954 você tinha Alfredo Becker, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Ariosto Mila, Davi Ottoni, João Vila Nova Artigas, Hélio Pasta, Rino Leve, Eduardo Nis de Mello, Roberto Secreira César, todo mundo trabalhando com seus escritórios lá. O que é muito relevante, né? Se você quer pensar uma unidade, um diálogo. A gente sabe que a sociabilidade se dá não só pelas ideias que voam, mas também pelos contatos que se dão concretamente. Enfim, e daí, aos poucos, o IAB vai saindo dessa esfera informal e vai entrando numa esfera mais formal até pelo número de associados, né? Se tinha 38 associados em 1943, né? Na sua fundação, em 1950 e alguma coisa, 54, acho que já são 250, e em 1960 já são 750. Então, você tem um aumento do número de associados, do número de associados muito grande. Enfim, e daí é isso, atividades de cunho cultural, viagens, excursões para a Europa, os congressos brasileiros de arquitetos realizados em São Paulo, os dois congressos, as bienais, né? que também serviram para o trânsito de figuras importantes para a construção da crítica ou para diálogos de uma crítica brasileira de arquitetura. Essa é uma das poucas fotos que eu encontrei do mezanino ocupado, né? E que se dava em momentos formais, mas também em momentos muito informais, e é isso aqui, é o quarto congresso de arquitetos, só que numa chácara do Nis de Mello que também mostra que ainda era um grupo muito pequeno, né? Muito pouca mulher, né? As mulheres estão sempre nos bailes de gala. E por aí vai, né? O NEDAB, que era um coletivo de estudantes para estudar a arquitetura brasileira também, regimentados ao redor do IAB. E daí esse IAB que vai se estruturando e vai, de fato, vai estabelecendo eleições, exposições, de fato, com relevância para a cidade, se amplia para o interior de São Paulo, né? Aqui a instalação do núcleo em Campinas, em 1959, estabelece debates sobre o problema dos telefones em São Paulo, ou seja, que era para que diziam não só para a classe dos arquitetos, mas também para a sociedade paulistana como um todo, estabelece seus diálogos internacionais e chega até a ter um programa de TV, né? Eu acho que seria incrível se vocês encontrassem isso. Eu já procurei bastante e não consegui. É um dos departamentos mais assíduos na participação dos congressos internacionais, que daí eu estudei muito na minha tese de doutorado, a ideia era um pouco tentar entender essas arenas internacionais de diálogo do IAB, justamente com a União Internacional dos Arquitetos e com a Federação Pan-Americana de Arquitetos, então, o IAB São Paulo e a comunidade estudantil vai ser muito presente, por exemplo, nesse congresso de Havana, de 1963, e passa a sediar também no edifício uma série de eventos internacionais como a Segunda Mesa Pan-Americana, Redonda Pan-Americana em 1962. E aqui são os três presidentes nacionais na década de 60, o Ícaro de Castro Mello, o Fábio Penteado e o Eduardo Nízes de Mello. A apresentação era um pouco, nesse sentido, mais ilustrativa mesmo, mas só para encerrar, eu acho que vale dizer que o Memorial de Tombamento, que eu acho que o Silvio vai entrar talvez mais, não sei, enfim, justamente tentou apresentar, acho que pode tirar a apresentação, ele tentou justificar o tombamento, ele justificou, porque foi bem sucedido, o tombamento do edifício, então, não só por essas características notáveis, arquitetônicas, do edifício em si, mas justamente pela instituição ali sediada e para ir apena a importância da instituição em âmbito nacional, mas em âmbito municipal, mas em âmbito estadual e nacional, mas também para pensar a cidade, a comunidade civil, a realidade nacional, o lugar dos arquitetos para o enfrentamento dessa realidade nacional, e daí eu o Rafa pediu para eu falar um pouco do contemporâneo, assim, eu não me sinto muito à vontade, enfim, eu não pensei tanto o IAB nesse cenário contemporâneo, mas me parece que uma das questões que eu tento discutir na tese é que o IAB sempre esteve muito, as movimentações do IAB sempre esteve muito atrelada aos seus associados, afinal, é uma instituição de associação voluntária e nesse sentido ele está um pouco, ele responde um pouco às pautas desses associados, ainda que, obviamente, você tenha muitas disputas, você tenha uma hierarquia, você tem, aos poucos, você vai estabelecendo o IAB como um lugar de legitimidade que, de certa maneira, afasta essa gestão mostra também que é possível renovar, mas acho que por algum tempo o IAB ficou nesse lugar da legitimidade, mas o importante é entender ele como um lugar, eu acho, de um possível ativismo no sentido de que são seus associados que estabelecem as suas pautas e, portanto, essas pautas podem ser a todo tempo alteradas e, assim, conseguir responder de maneira mais efetiva a todos esses dilemas, enfim, que a gente sabe que a gente enfrenta atualmente. E o engajamento do título da minha tese, arquitetura e engajamento, é nesse sentido. Era tentar entender por que um número tão grande de arquitetos que não compartilhavam, não tinham necessariamente um vínculo político, um engajamento político muito claro, coerente entre esses associados, optam por se associar voluntariamente a um instituto e discutir pautas diversas, assim, então é o engajamento profissional, mas não necessariamente no sentido da defesa profissional, mas no sentido de discutir a profissão no seu campo ampliado, na sua complexidade devida. Acho que é isso, acho que até falei demais, o resto a gente conversa. Foi ótimo, obrigado, Paula, foi ótimo, já vou passar para o Silvio, eu anotei algumas coisinhas aqui, que você foi falando dessa parte contemporânea, com certeza, e ainda mais assim, o que é ser uma entidade representativa hoje, muitas das crises que vem já de algumas décadas, o esvaziamento do IAB, o próprio SASP agora com as dificuldades sindicais, o CAL tem as complexidades dele, até que ponto faz sentido, as pessoas estão mais engajadas de outras formas, outros tipos de coletivos, enfim, são alguns dilemas que a gente está envolvido, e acho muito bom que você coloque assim, tem essa linha homogênea, de quem ocupa o IAB, enfim, as várias diretorias, mas realmente assim, a Tayana, a gente chamou aqui algumas semanas atrás, acho que alguns desses nomes que ocuparam nos anos 50, 60, 70, perambulavam pelas outras instituições também, pela BEA, enfim, tinha uma certa hegemonia mesmo que construía esse discurso, e já fosse muito também nos boletins, e é incrível que, assim, realmente eram assuntos os mais variados, os primeiros eventos eram sobre hospitais, enfim, depois função social do arquiteto, da propriedade, beleza, vamos lá, sua apresentação. Bom, boa noite, queria agradecer muitíssimo o convite feito pelo IAB, é minha estreia em live, então, se eu fizer alguma coisa errada, vocês me avisam, cumprimentar o Rafa e a Paula, muito legal a gente poder falar um pouco do prédio, eu vou tentar pegar um gancho na fala da Paula, eu pensei em uma coisa, mas aí a Paula falou outra, e eu vou dar uma certa continuidade, eu acho que o IAB tem uma questão do prédio e do que, de como o prédio é usado, que se mantém desde o começo, quer dizer, um prédio pensado para ser o Instituto dos Arquitetos, pensado para ter escritórios de arquitetura, num contexto que a Paula trabalha de uma forma super interessante, num contexto cultural, quer dizer, não eram os arquitetos só falando entre arquitetos, eles estavam ali em diálogo com artistas que circulavam nesse lugar da cidade, e até hoje esse prédio tem esse uso, ele nunca mudou, ele sempre foi a sede do IAB e a sede de escritórios de arquitetura, claro que muita coisa mudou, essa área da cidade teve um momento de decadência, que nos últimos anos vem tentando se levantar, mas o IAB sempre esteve lá e muito antes de uma retomada desse lugar da cidade, a General Jardim virou o que a gente poderia chamar de um hub de escritório de arquitetura, absolutamente por causa do IAB, foi o IAB que gerou não só os escritórios como uma escola de arquitetura, então é um prédio que mantém uma importância desde sempre nesse lugar da cidade, eu acho muito legal pensar que ao longo do tempo o IAB conseguiu manter esse posicionamento e acho que nos últimos anos e o prédio reflete isso, o prédio é retomado, a cidade é retomada e o IAB passa a ter um protagonismo que tinha perdido de certa forma, então difícil dissociar prédio da atuação do Instituto da atuação dos arquitetos e eu acho que nesse sentido o tombamento no IFAM que foi feito o presidente na época era o Zermênio Brito Cruz, ele, a gente começou a conversar e teve essa ideia de pedir o tombamento no IFAM que teve o suporte super importante da pesquisa da Paula, foi um trabalho que a Sabina Fontenelle que hoje é diretora de cultura tocou, estava à frente desse trabalho, mas que foi muito interessante porque é um tombamento que não considera apenas a arquitetura do prédio, mas considera a atuação cultural do Instituto, isso é muito importante porque isso é uma mudança de olhar que não vai colocar a arquitetura como protagonista, mas vai colocar também as ações sociais e culturais ligadas ao prédio, isso é uma perspectiva muito nova e muito interessante e acho que o IAB junto com poucos outros prédios é um dos primeiros que consegue juntar todas essas questões para ter um reconhecimento cultural. Então, só esse gancho do que a Paula falou, o que eu preparei para falar está muito relacionado ao tombamento e ao processo de restauro, mas antes eu queria colocar algumas coisas, queria colocar três pontos que são importantes, porque quando eu fui convidado pelo Zermenia para fazer o restauro do prédio, eu estava também fazendo meu doutorado o que é sobre preservação de moderno. E algumas questões que eu estava estudando no doutorado apareceram no projeto de uma forma escancarada e muito interessante, porque elas se mostraram reais e eu tive que lidar com elas de uma forma bastante difícil. Então, a primeira é uma máxima de que a arquitetura moderna não envelhece, a arquitetura moderna tem que permanecer sempre nova, porque ela foi pensada industrialmente e, portanto, o envelhecimento não faz parte desse processo e ela seria histórica. A segunda é que, no caso de um envelhecimento, no caso de uma necessidade de um restauro, não haveria maiores problemas, porque existem os projetos executivos que permitiriam, então, voltar a um estado original, um suposto estado. A arquitetura moderna poderia estar sempre nova e sempre como ela foi pensada pelos arquitetos, independente da passagem do tempo. E isso é muito interessante de pensar, porque se a arquitetura moderna se mostrou como uma arquitetura de vanguarda, uma arquitetura que era moderna na sua essência, uma arquitetura que estava no seu tempo, quando a gente fala de preservação de arquitetura moderna, a gente vê uma postura muito conservadora de não aceitar exatamente a passagem do tempo. então, vai se trabalhar com a arquitetura moderna da forma mais conservadora possível. E a terceira questão que eu também tive que enfrentar, eu e a equipe, eu vi que a Beatriz Vitino que fez parte da equipe que era do escritório está assistindo, uma equipe pequena, mas super legal, era a ideia de que todo mundo sabe o que é o prédio e que as pessoas têm muitas informações sobre o prédio. E muitas vezes essas informações são lembranças, memórias que vão se transformando ao longo do tempo, uma informação que eu vi eu não sei aonde, então, tudo isso para dizer a importância do acervo organizado do IAB, naquela época não ainda disponibilizado como está hoje, mas organizado, foi fundamental para poder recuperar esse prédio. então, eu queria pedir para abrir a apresentação para eu poder mostrar um pouco disso que eu estou falando. Então, esse é o prédio recém-inaugurado, o prédio pouco tempo depois ganhou de presente um dos móveis mais importantes do Calder, ganhou do próprio Calder, a Viúva Negra, que fica nesse espaço duplo que é da parte do IAB, acima desse piso ficam os escritórios, aqui à esquerda a gente consegue ver o prédio recém-inaugurado, ainda numa cidade pouco verticalizada, o IAB é um dos primeiros prédios desse movimento de verticalização da cidade nos anos 50, e a gente vê que a arquitetura moderna sim envelhece, e às vezes ela envelhece bastante. Então, essa situação que levou ao restauro, uma situação muito, muito complicada por vários motivos, primeiro pelo próprio Estado, as marquises, existe uma hipótese de que elas tivessem um problema estrutural, depois a gente confirmou que elas não tinham, mas isso levou ao fechamento da calçada, que do ponto de vista de qualquer prédio já é ruim, sendo o Instituto dos Arquitetos pior ainda, o Instituto dos Arquitetos que bloqueia a passagem, a calça, o passeio público no seu prédio, é uma situação muito delicada, mas que mostra que sim, envelhece, por um lado, por outro lado, sim, pode ser restaurada com os princípios de qualquer outra arquitetura, que colocam que a gente tem que estudar o prédio, entender o prédio, para poder fazer uma intervenção cuidadosa. Então, aqui, mais uma foto que mostra que o prédio, como um todo, tinha vários problemas, nenhum problema grave, mas ele estava em um aspecto muito ruim, principalmente. Depois, aí sim, então, voltando àquilo que eu falei, a possibilidade de uma consulta ao acervo e aos projetos. Então, a gente fez uma pesquisa bastante aprofundada no acervo, com fotos, projetos de todas as disciplinas, estrutura elétrica, hidráulica, arquitetura, para tentar entender qual era a ideia e não no sentido de voltar no tempo e poder, então, fazer o que os projetos indicavam, mas entender qual era a lógica. E, curiosamente, eu vou trazer só um caso para vocês, vocês estão vendo três manchas meio avermelhadas que eu destaquei, que eram manchas que apareciam nesse projeto, dizendo que isso eram jardins que teria na maquise. A gente não tinha nenhuma informação, nenhuma foto que mostrasse que esses jardins tivessem sido construídos, apesar de eles estarem detalhados no projeto. Inclusive, com alguns arquitetos mais velhos, que viveram o prédio durante muito tempo, afirmaram que nunca houve um jardim na maquise do prédio do IAB. Mas a gente tinha essa foto que mostrava que sim, alguma coisa tinha lá em cima e a gente não sabia exatamente o que era. Então, aí começa, o projeto diz uma coisa, o prédio diz outra e as pessoas dizem outra. E aí a gente vai fazer uma investigação quase que arqueológica para entender o que o prédio podia contar para a gente e o que o prédio podia mostrar como informação do que era a sua história, já que a gente não tinha muitas informações. Aqui eu faço uma pausa para dizer que se por um lado o acervo do IAB de documentação do prédio tinha todas as informações de projetos de construção depois disso, depois que ele era inaugurado, não tem informação sobre as intervenções que foram feitas e isso foi uma lacuna bastante séria para o nosso trabalho que é não conhecer a história do prédio aí do ponto de vista da sua matéria, de não saber o que aconteceu, não saber quais foram as intervenções, se teve troca de material, se teve problemas estruturais, isso não tem registro no IAB. Então, o que a gente teve que fazer é ir e perguntar para o próprio prédio para ele contar a história. E nessas prospecções a gente descobriu que aquelas floreiras sim existiram em algum momento. E isso foi uma surpresa por um lado muito bacana, por outro lado com uma dor de cabeça enorme, o que fazer com isso? E aí a gente foi estudar o prédio e entender que essas floreiras eram um sistema de captação de água de chuva, então elas funcionariam, teriam funcionado em algum momento como um sistema de água que caía nessa marquise, saía pelas jardineiras e depois ia para a rua e tomamos uma decisão que não é de voltar a fazer esses jardins mesmo ele estando lá, mas entender que existia um sistema que fazia parte do prédio que podia ser recuperado, que era exatamente essas áreas para pegar água de chuva e sair e deixar essa marquise protegida. Então aqui a gente tem três imagens do antes da obra, do projeto de restauro, no meio, quando a gente achou essas jardineiras e fez todo o tratamento e no final, na festa de inauguração. Ou seja, o projeto, ele é um projeto que vai precisar e não tem como fugir disso, de uma pesquisa aprofundada do que é esse prédio de entender o que é esse prédio, de entender o que se quer preservar para poder fazer uma intervenção contemporânea e não voltar a um estado. Então o piso que dá para ver na foto da direita é um piso novo, é um piso contemporâneo de alto desempenho, não é uma tentativa de voltar a um estado que talvez tenha existido há um dia, mas ao mesmo tempo tentando preservar o máximo de informações do que era esse prédio. uma foto aqui que dá para ver, então, isso recém finalizado, o prédio ainda tinha livraria na rua, mas já com a marquise liberada e o prédio totalmente liberado para uso, ainda tem várias etapas importantes para se trabalhar, mas nesse momento foi o que o dinheiro conseguiu, o que a gente conseguiu fazer com o dinheiro que tinha e eu ainda tenho esperança de ver esse projeto evoluir até o prédio inteiro. Eu queria fazer essa breve apresentação para a gente poder conversar um pouquinho, acho que pode tirar o compartilhamento de tela para a gente poder conversar. Era isso para a gente falar, Rafa. Foi ótimo, Silvio, muito obrigado. E também é um objetivo da nossa atual gestão, a pandemia dificulta tudo, claro, mas eu pelo menos estou desde a gestão passada, ainda tinha o projeto da Lei Rouanet, o mesmo que permitiu captar os recursos que viabilizou essas intervenções, a captação pela Lei Rouanet encerrou, mas a gente está dando seguimento por outras estratégias, pelo PROAC, CMS, que também permite, tem alguns pontos que são fundamentais de acessibilidade dos bombeiros, enfim, pontos que, ainda mais por ser a sede do Instituto de Arquitetos, a gente precisa ter essa lição de tirar do papel, fazer acontecer. eu, assim, estou vendo também aqui os comentários, enfim, quem quiser ir pondo dúvidas ou sugestões ou outros comentários, o pessoal que estiver acompanhando, só colocar, vou colocar um assunto só para a gente conversar um pouco, acho que amarra a fala dos dois, algumas coisas que eu venho refletindo um tempo, é que assim, pensando hoje, mas mesmo no passado, o IAB tem uma especificidade que é complexa de lidar no dia a dia da instituição, que ela é simultaneamente, principalmente hoje, é uma entidade representativa do coletivo de arquitetos, então tem responsabilidades e uma carga, tem esse histórico, ao mesmo tempo ela tem uma interlocução grande com o poder público, seja nos conselhos representativos, nas instâncias, então o Conselho Municipal de Política Urbana, o Conselho de Patrimônio, que tem tudo a ver com representar o coletivo de arquitetos, mas também é uma atuação específica, demanda, enfim, o Silvio já esteve nessa posição de conselheiro e sabe que, além de demandar pessoalmente esforço de estar acompanhando as pautas, estar refletindo e tudo mais, é uma outra interlocução, você está lá lidando com outras entidades, você está lidando com o poder público e tudo mais, e na sede, além das questões institucionais, é um centro cultural, ou pelo menos a gente busca ser, então ele, principalmente esse espaço do primeiro andar e do mezanino, são lugares de atividade, debate, filme, como já desde a década de 60 ele é, então isso coloca o IAB num lugar difícil, eu fico tentando pegar as outras instituições, então Casa do Povo, tudo bem, tem a sede, mas não tem essas outras questões, ou Rede Nossa São Paulo, que tem uma atuação grande com o poder público, ou o AB, mas não tem um centro cultural, também não tem essa sede, então isso também acaba colocando o IAB num lugar especial, que eu acho que tem bastante a ver com o que vocês colocaram, enfim, só para também abrir a palavra para vocês, se quiserem comentar alguma coisa desses desafios, e um pouco o que que, assim, por outro lado, também só para provocar, hoje o IAB tem muito menos relevância e muito menos impacto do que já teve, a atual gestão e mesmo as passadas recentes têm buscado reconstruir isso, mas é um desafio, né, e qual que é o papel que o prédio pode desempenhar nisso, como que os estudantes hoje não conhecem o IAB, eu quando estava estudante há pouco tempo conhecia muito pouco, o que que é possível fazer de ativar o edifício, ativar a entidade para que, enfim, tenha cada vez mais essa relevância. coisas no ar, para vocês quiserem comentar. Eu vou falar rapidamente, eu acho que, como você falou que eu fui representante do IAB no Condefat e no Compresp, né, e realmente é um trabalho árduo e uma responsabilidade enorme, eu acho que é importante lembrar que, um pouco como prédio, por mais que tenha esses altos e baixos, o IAB continua sendo o órgão que representa os arquitetos nos principais conselhos públicos. Isso não é pouca coisa. O que eu acho é que talvez esteja, talvez a gente tenha uma crise maior do que do IAB, talvez a crise seja da arquitetura. Eu acho que, de certa forma, a arquitetura, como uma discussão cultural, perdeu espaço. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a resgatar e entender como que a gente pode retomar essa conversa. Eu acho que tem aí um esforço, eu tenho um esforço, aí eu posso falar como professor, a dificuldade que a gente tem cada vez mais de falar de arquitetura, quando vai se, mesmo nas escolas de arquitetura, por incrível que pareça, né, então está se fugindo das discussões de projetos, está se fugindo das discussões, está sempre ao largo. Eu tenho tido essa impressão de que a gente tem que retomar a importância da arquitetura e do urbanismo para a construção da cidade, e eu acho que essas duas últimas gestões do IAB têm feito esse esforço, mas é difícil. Um esforço de ampliar, de amplificar essa discussão, né, quando a gente, quando está se falando, eu tenho visto, assim, todo mundo, deve ter umas 25 lives do que é a cidade pós-pandemia, né, assim, por dia deve ter, de 25 a 30 lives de cidade pós-pandemia. Eu vejo poucos arquitetos de projeto falando o que é o desenho da cidade, como que a gente vai tratar essas questões. Eu vejo muito pouco isso, vejo muito mais discussão filosófica, econômica, social, mas e a arquitetura de fato? Como que entra nessa conversa? E a cidade de fato? Eu acho que a gente está precisando reanimar esse discurso. É uma provocação, inclusive, que eu estou fazendo, Rafa, de a gente entender como que o desenho vai resolver, como que o desenvolvimento urbano vai resolver isso, né, sair de um fla-flu de quem fez, qual foi o prefeito que fez, qual não foi o prefeito que não fez, né, agora, aquele debate louco sobre a Angabaú, aí fica, ah, mas foi tal prefeito, foi tal prefeito, e não sei o quê, e discutir um pouco melhor a cidade de fato, entrar na discussão do que é arquitetura e urbanismo na discussão contemporânea, eu acho que a gente está, tem que retomar isso, e o IAB tem uma função importante nesse sentido. É, eu acho que passa pela ampliação do reconhecimento na sociedade civil, com certeza, né, um reconhecimento, mas de fato, retomar esse lugar de voz, né, essa voz que a instituição já teve, talvez um dia, e que aos poucos foi perdendo, né, no sentido de continuar representando, continuar sendo consultado, mas de fato, eu acho que com, acho que tem vários fatores, né, mas pelo menos no período que eu estudo até os anos 70, o IAB era de certa maneira a única entidade representativa, né, ainda não existia a SASP, as BEI, a ABRAP, sei lá, etc, 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 e o CREA não representava, né, o fato de você não, o CREA não representar, não, 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 responder aos anseios de um, de um grupo enorme de profissionais, que estava se formando, fazia com que a B fosse central nessa luta, né, uma luta, que na virada para o século para agora, né, se concretizou com o CAL, e eu acho que é justamente entender como que o IAB não é o CAL, né, e eu acho que é justamente nesse lugar da fala mais ampla de uma cultura artetônica, urbanística, de engajamento, de enfrentamento dos nossos diversos problemas, que não passa, né, então, por questões que o CAL, né, de regulamentação, de fiscalização, e daí, nesse sentido, de fato, eu acho que é falar para além da classe, né, da categoria dos arquitetos, se você for ver nos anos 60, que era um dos momentos que mais o IAB teve, conseguia falar para um público mais amplo, a imprensa diária era diária, né, as falas do IAB eram diárias, na imprensa eram de página cheia, eram manifestações, algo que vocês vêm tentando fazer, né, mas, de fato, o Brasil é outro, né, a complexidade é diferente, assim, então, eu acho que tem um pouco isso, assim, a reconstrução de uma representação de uma voz coletiva, enfim, que, de fato, né, acho que, de fato, é necessária, assim. agora, também passa, eu acho, por reconhecer que o modo clássico de atuação do arquiteto que o IAB tanto lutou lá nos anos 40 e 50, não responde mais às nossas necessidades, à necessidade do mundo, entendeu? Não é o arquiteto, né, todo o seu pequeno escritório que responde com uma obra ou outra, que faz para quem pode pagar, né, seja o Estado, seja a clientela privada, mas, temos que atuar dessa maneira? Temos, porque a gente tem as nossas vidas, né, assim, a vida que segue, agora, é justamente, eu acho que, de um lugar de falar coletivo, de um lugar de pensar coletivo, que a gente tem que pensar como que a gente vai atuar daqui para frente, né, já deve, né, acho que já faz um bom tempo, na verdade, desde aqueles anos 60, que outros modos possíveis de atuação do arquiteto já extrapolavam esse lugar do arquiteto liberal, né, assim, pago por honorários e tal, mas, mais do que nunca, isso está em pauta, né, seja pela enorme quantidade de arquitetos que está sendo formado, seja pela enorme, pela quantidade de problemas urbanos, um ambiente construído incontrolável, enfim, então, eu acho que é repensar a profissão mesmo, assim, o ensino, a profissão, e daí, o ensino, eu acho que, de fato, é também um dos eixos muito importantes, né, para, é justamente mirando essa nova, as novas gerações, que eu acho que o IAB consegue assumir um outro lugar, mais também quando se desventilhar, que eu acho que é uma tentativa que vocês vêm fazendo, de um pressuposto de atuação que não responde mais, eu acho, assim. Não, total, não, eu acho, assim, como você teve alguns momentos, eu acho, importantes, né, na história do IAB, que também foram, um pouco, esses paradigmas, né, de passar do início, desses grandes arquitetos, poucos, que coordenavam escritórios e eram reconhecidos nacionalmente, para um momento em que passou a ter, realmente, escritórios mais consolidados, ou arquitetos em que trabalhar na construção civil, enfim, ter arquitetos que não só eram os chefes, mas também empregados, né, isso lá nos anos 60, 70, e depois, acho, nos 80, 90, e mais recentemente, a popularização das faculdades, então, explodir, né, a quantidade de arquitetos, e mais recentemente, ainda com as cotas, enfim, tanto de renda, quanto por inclusão de pessoas negras, enfim, indígenas na arquitetura, isso mudou o perfil, né, de quem são, esse coletivo de arquitetos, hoje é um contingente enorme, né, que a instituição, se ela também, ela é parte disso, né, senão ela fica totalmente à margem, como em grandes momentos pode ter acontecido, do IAB, né, o Leonardo Novo colocou aqui uma pergunta, ele falou, oi pessoal, queria pedir, para se possível comentarem como essa recuperação de uma história institucional da profissão, pode nos ajudar a sublinhar essa atuação política dos arquitetos historicamente, pensando na atuação política para além da política institucional, entendo, posso sair equivocado, mas que ele está querendo dizer além da política institucional, assim, uma política de rua, ou os próprios estudantes engajados em si ou coletivos de outras formas, né, eu vou dar um micro pitaco, né, depois que eu dou um continuo, eu fuçando os materiais do IAB, pegando esse histórico, porque eu não sou um pesquisador, né, da história da arquitetura, muito menos do IAB, mas, realmente, assim, nesses anos 60, 70, o IAB funcionava muito como um canal, então, tudo bem, a história institucional, mas a quantidade, as discussões que vinham dos congressos brasileiros, ou, ele era como se fosse um suporte, né, uma infraestrutura que permitia outras coisas se plugarem, então, arquitetos independentes, e terem uma voz, discutir, né, muitos dos assuntos, inclusive da constituinte, da parte de reforma urbana, nasceram em coisas de discussões que estavam antes no IAB, e isso, com certeza, não foi o próprio IAB que construiu, né, mas são demandas que vêm, quando você, há uma estrutura mais porosa, as coisas conseguem caminhar juntas. Se vocês quiserem comentar. É, eu acho que a atuação política dos arquitetos é um grande buraco negro da história da arquitetura e do urbanismo, assim, eu acho que, né, Leonardo, a, acho que a gente avançar por essa história institucional ajuda a gente a entender algumas interlocuções políticas, na minha tese eu percebi alguns momentos, né, na redemocratização, por exemplo, lá nos anos 40, no Rio de Janeiro, nos anos 60, o vínculo muito forte com o Jango, etc., mas o que acontece é que, eu não sei hoje em dia se o Estatuto do IAB continua assim, mas o Estatuto do IAB deixa muito claro que ele é uma instituição apolítica, né, ele é acima de qualquer, ele congrega arquitetos independentemente de posicionamentos políticos, ideológicos, religiosos, de raça, de gênero, etc., né, e isso sempre foi um entrave, eu acho que em momentos, por exemplo, nos anos 60, que eu acho que tinha um, tinha um alinhamento, de fato, enorme ao redor, por exemplo, de pautas como habitação, como reforma urbana, independente se um arquiteto era de direita ou de esquerda, né, isso deu para passar por cima, mas em momentos muito acirrados, né, os anos 60 também eram absolutamente acirrados ideologicamente, mas tem outros momentos em que essa pauta, essa condição estatutária da não discussão da política, do não posicionamento político, travou muito esse debate interno da política dentro da instituição, né, e é claro que fora da instituição a gente tem muito ainda a pesquisar sobre, a gente só sabe que alguns arquitetos eram comunistas, outros eram do PC, né, tem um, tem, acho que esses dados que voam, assim, mas eu acho que são poucas as pesquisas que avançam, de fato, na militância, entender como existe a militância política, e como ela pode estar ou não associada à prática profissional, né, porque ela não necessariamente está associada, né, dependendo da trajetória individual, mas, sem dúvida, eu acho que, do ponto de vista da trajetória institucional, você consegue perceber alguns momentos no qual a ideia de militância, de fato, né, transparece, né, aflora dentro de uma ou outra gestão, mas, de modo geral, essa ideia de não posicionamento, assim, do ponto de vista partidário, né, ela percorre toda a história da instituição, ao meu ver, mas eu só estudei até o final dos anos 60, né. Não, ainda está no estatuto isso, essa colocação, que também, enfim, cabe várias... Não, faz sentido, né, é porque é difícil definir onde começa a ser uma política, não é mesmo? É, exatamente. Bom, algumas outras coisas que eu anotei aqui, do que foram, enfim, do que a gente falou, não sei, pelo menos eu, pessoalmente, acho muito enriquecedor esse trabalho que você fez, Paula, do mestrado, tanto do doutorado, isso que você comentou um pouco, pelo menos eu conversei com a Tayana, e tem outras pessoas que cada vez mais estão se debruçando sobre o IAB, que é uma coisa que tem esse vazio, né, na historiografia, mas acho que a ideia é cada vez mais, acho que não só colocar esses materiais disponíveis no próprio instituto, mas é, enfim, ser, constituir quase como se fosse um coletivo dessas pessoas que já passaram horas, dias, semanas, anos, se debruçando sobre a instituição, para a gente construir uma massa crítica, enfim, que se debruça sobre o próprio instituto, uma espécie de um conselho, enfim, um grupo, né, que está em contato, e, enfim, tanto para estruturar essa parte de acervo, como outros projetos e tudo mais, eu, pelo menos, acho superenriquecedor, né, porque também são diferentes prismas pelo qual se olha, né, essa história. É, e eu acho que foi, é uma narrativa que vai sendo construída, né, o que eu acho que pode ser interessante é que, na verdade, desde a fundação, discursos vão sendo feitos, né, os diretores, os presidentes, os associados vão dando depoimentos, vão publicando em revistas, né, isso é possível de ser recuperado, né, acho que ao longo do tempo, só que ao longo do tempo, esses depoimentos que são, de certa maneira, não são oficiais, né, mas são de pessoas que vivenciaram aquela história, vão, essas narrativas vão passando, vão saindo um pouco dessa história que é muito atrelada ao dia a dia do IAB e vai entrando na academia. Então, seria interessante, inclusive, eu acho que começar do começo, assim, sabe, eu tenho algumas coisas nesse sentido, né, depoimentos dentro das diversas revistas dos anos 70, dos anos 80, sobre a história do IAB, e daí chegando um pouco nas pesquisas mais recentes, que, de fato, eu acho que se ampliam, né, tem no Rio, enfim, tem uma série de pesquisadores, hoje em dia, que estudam não só a história, mas o contemporâneo, né, a atuação contemporânea do IAB também já está na academia, então, eu acho que pode ser bem legal, assim, para vocês consolidarem isso na plataforma do site do IAB. Jóia. Bom, se tiverem mais perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se veio. Se não, se vocês também quiserem colocar mais ideias, devaninhos que tenham vindo, se não vou também aproveitar para falar, Silvio, pode? Não, não, eu só fiquei surpreso com essa questão que a Paula falou, de que está no estatuto de que o IAB é apolítico, não existe arquitetura apolítica, né, ela pode ser apartidária, mas apolítica jamais, como a gente vai falar de cidade... Essa é a dificuldade. Sem falar... Não, essa aí eu vivia que é a impossibilidade, não tem como. E aí eu posso até, só retomando, né, quando eu estava nos conselhos, as pessoas, e eu falava alguma coisa de cidade, do ponto de vista de qualidade de cidade, de qualidade de atuação da arquitetura, já vinha um carimbo, né, já me carimbavam, assim. Não estou, não é uma queixa, mas é uma questão que, assim, é inevitável você se posicionar politicamente, não partidariamente, mas politicamente, quando você fala do espaço público, quando você fala de fruição do espaço, você está se posicionando politicamente, senão você não está falando de arquitetura, né, senão a gente vai acabar, que eu acho que é uma das nossas crises, acabar o arquiteto que constrói a casa dentro do lote, no condomínio fechado, fora da cidade. Essa talvez seja uma arquitetura apolítica, mas acho que não é a que interessa ao IAB, não deveria ser a que interessa ao IAB, então, acho... É, eu fui dar uma olhadinha no estudo. Está na hora de conversar. Manifestações, representar o coletivo de arquiteto, independente de posições e manifestações político-ifem-partidárias, políticas-ifem-partidárias, é menos restritível. É, mas está lá. É, antigamente era político, mas acho que vem muito da ideia de uma entidade que congrega profissionais, que discutem questões relativas à profissão, sabe, Silvio, dentro de uma ideia de defesa da atuação do arquiteto enquanto profissional, assim, desvinculado de contingências, assim, extra-profissionais, assim, é óbvio que é impossível, né, você desvincular qualquer profissão de política, assim, e quanto mais quando você está falando de ambiente construído de cidade, de urbanismo, de infraestrutura, enfim, mas, mas eu acho que essa questão desse silêncio, talvez, inclusive nos documentos, né, eu acho que essa é uma questão que vale dizer, assim, você, essas disputas, né, políticas, as disputas em geral você não encontra tanto na documentação oficial, né, um pouco porque eu acho que ela tende a consolidar qual foi o consenso, né, e não registrar qual foi a disputa, então, essa é outra coisa também que eu tento discutir, que na verdade para você conseguir aprender os conflitos, as disputas, esse cotidiano, você tem que ir para outro tipo de documentação, que é uma documentação mais cotidiana mesmo, né, ou talvez pessoal, né, dos associados, daquele associado que fez um relatório que não foi aprovado, e por aí vai, mas, a documentação oficial, ela tende a não dar conta das disputas. Claro, né, não sei, a oficial, no caso institucional, ou mesmo a editorial, né, tipo assim, a revista, o site. É a narrativa vitoriosa, enfim, a que está mais estabelecida. Isso. O Leonardo colocou uma outra questão, a gente tem tudo a ver, se pensarmos a própria defesa e formulação de narrativas sobre a profissão extremamente política, não? Com certeza. Sem dúvida. Né? A minha tese eu fechei no final de 2018, e daí eu estava com uma manifestação na frente da minha casa, e eu falei, vai chamar arquitetura e engajamento. É isso, a gente não consegue se desprender da nossa realidade quando a gente está, a gente tenta, mas é difícil. bom, outras coisas, assim, só para também passar, jogar para o Silvio, que assim, a gente tem feito alguns esforços, que nem eu estava falando, porque faltam algumas partes, né, de cada vez ativar mais o prédio, a gente mesmo conjuntamente, o Silvio, tem se debruçado sobre isso, de potencializar esses, enfim, tanto do ponto de vista da gestão, como de intervenções, mas é um processo ainda, o próprio IAB está estruturando, tem uma proposta de um instrumento urbanístico, que é a transferência do direito de construir para imóveis tombados, então, viabilizando isso, eventualmente, entram recursos para a gente poder dar sequência nas obras necessárias, assim como a captação, enfim, de recursos via PROAC, o plano manual de captação, são atividades que a gente tem tocado para dar essa sequência, e queria, enfim, acho que se a gente for colocar mais alguma questão, se vocês quiserem comentar, se não, vou partir para os encerramentos, já deu uma hora e pouquinho, uma hora e quinze de live, da joia, gente, muito obrigado, aqui é só, enfim, uma conversa abrindo para depois a gente continuar outros desdobramentos, agradecer muito a Paula, agradecer o Silvio, foi, enfim, uma aula que deram aqui para mim, pelo menos, gostei muito, e, enfim, continuarem seguindo a gente aqui nas redes do IAB, eu recebi aqui uma tarefinha, uma lição de casa de divulgar, semana que vem vai ter uma live da Bienal de Arquitetura que a gente tem feito, tem estruturado, também o pessoal se associar, e lançamos recentemente essa semana a loja do IAB, então, quem quiser dar uma conferida lá no site, ver o que que, os produtos que tem, vai estar ajudando a instituição, todos os recursos são destinados para as atividades sem fins lucrativos da própria instituição, abertas ao público sempre, agora não por conta da pandemia, mas é isso aí, tá bom? Super obrigado, Paula, Silvio, se quiserem dar uma última palavrinha, se não... Eu agradeço muito também, Rafael, Silvio, foi um prazer, a gente compartilhou as nossas primeiras lives junto. Obrigado, acho que tem, é um começo de conversa, acho que tem muita, muita coisa para a gente conversar, obrigado pelo convite e vamos ver o que que vem pela frente aí. Fiquem em casa ainda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Valeu, João, hein? Obrigada, viu, Rafael? Obrigado, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.